Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa de Batalha Espiritual. Esse programa aqui é para você entender sobre a batalha espiritual, o que acontece no mundo espiritual. Nós entendemos a batalha do dia a dia, lutar para conseguir emprego, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido. Nós entendemos bem essa batalha do dia a dia, mas não entendemos às vezes a batalha espiritual. Às vezes a vida da gente está travada e a gente não entende porquê, as coisas não dão certo, parece que é uma coisa estranha e a gente fica meio confuso. Existe uma batalha espiritual, a Bíblia fala sobre a batalha espiritual e o tema que eu quero abordar hoje são os três tipos de jejum. Ou seja, o jejum é uma arma espiritual para a nossa batalha. Existem muitas armas, como oração, como a vigilância, como campanhas em oração, mas hoje nós vamos trabalhar o jejum. Três tipos de jejum. É muito importante jejuar. O que é jejum? Jejum é a abstinência de algum alimento ou de algo que você gosta em prol do seu crescimento espiritual. Então quando você jejua, você está matando a carne, você está dominando os seus defeitos e suas qualidades ficam mais aparentes. E você fica mais forte na fé, você fica mais animado, você consegue enxergar o mundo espiritual com mais facilidade. Você jejua? É muito importante jejuar. Você precisa tomar uma posição de jejuar para poder vencer na batalha espiritual. Vamos aos três tipos de jejum? Primeiro, o jejum parcial. Porque tem três tipos de jejum, como eu disse. Jejum parcial, jejum total e jejum absoluto. Nós vamos estudar agora o jejum parcial. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim, experimenta, peço-te os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Olha o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, ele comeu legume e bebeu água. Você vai ver muitos pregadores falando que jejum não pode comer nada. Se comer alguma coisa, beber alguma coisa, não é jejum. Nada a ver, nada a ver. As pessoas não estão estudando Bíblia, estão falando um monte de besteira por aí e os membros, as ovelhas estão todas confusas. Nós temos que estudar Bíblia para poder ensinar. Nós não podemos ensinar o que a gente não sabe. Então Daniel aqui, ele jejuou e comeu legume e bebeu água. Esse é o parcial. Por que parcial? Tira só uma parte. Tem muita gente que jejua tirando televisão, tirando carne, tirando almoço e janta, ficando só a pão e leite. Outros ficam a pão e água, ficam em cinco dias, sete dias. Porque jejum parcial aqui não é aconselhável fazer um dia. Um dia não tem sacrifício nada isso aqui. Ficando comendo legume todo dia é mole. Isso aqui é mais para quem fica mais de três dias. Três dias, cinco dias, sete dias. Aí ele tira alguma coisa. Igual eu faço, às vezes, a pão e leite. Fico sete dias sem almoçar e jantar. Para mim é difícil, porque eu gosto muito de comer comida. Então é por aí. Então você tira alguma coisa. O que você sentir de Deus. Vamos ao jejum total agora. O jejum de Jesus. Lucas 4, versículo 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi dentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados ele, teve fome. Olha o que Lucas diz. Que Jesus, quando saiu do deserto, depois do jejum, ele teve fome. Mas ele não teve sede. Por que ele não teve sede? Porque ele bebeu água, lógico. Mesmo porque, se Jesus fica sem beber água no deserto por quarenta dias, ele morre. Ah, mas ele era Deus. Não, não. Ele não aproveitou a situação para ser Deus. Como Paulo diz aos filipenses. Ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele assumiu a forma de ser. E ele, sendo um homem, não podia ficar sem beber água. Então aqui, com certeza, ele bebeu água. Ele só ficou sem comer. Então esse é o jejum total. Por que total? Porque você tira toda a comida. Não come nada. Mas você bebe água. Entendeu? Tem gente que bebe suco. E aí, então, esse é o jejum total. E aí, esse jejum total, claro, que é mais poderoso do que o parcial. Quando eu digo poderoso, é que tem mais efeito. E agora, por último, o jejum absoluto. É o jejum que Moisés fez. Êxodo 34, versículo 28. E esteve ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Aí já foi um milagre. Moisés subiu no monte, ficou sem comer pão, nem beber água por quarenta dias. Ninguém consegue fazer isso. Isso aqui foi um milagre. Não vai tentar fazer isso e com certeza vai encontrar Jesus mais rápido, né? Não pode fazer esse tipo de jejum por muitos dias. Isso aqui é um dia, dois dias estourando. E aí, Deus tem que ter falado com você também. Então, esse jejum absoluto é mais poderoso, mas é mais perigoso. Quem não estiver ligado com Deus pode se dar mal aqui. Então, tem esses três tipos de jejum. Use o jejum. Você é uma pessoa que jejua? Você jejua de duas e três vezes por semana? Deveria. Principalmente se você é obreiro. Se você é um pastor, um líder, um pregador, um cantor, um profeta, você deveria jejuar de duas a três vezes por semana. Porque senão a carne fica fraca, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o jejum vai tirar esses defeitos, as tentações ficam mais tranquilas de vencer. Mas quando você não jejua, sua carne fica queimando. Você quer bater num, você quer matar num, você quer se prostituir, você quer falar mentira, você quer se viciar em drogas. A tentação da carne é muito grande, mas quando a gente jejua, as coisas mudam. Então, usa o jejum. Jesus uma vez disse para os discípulos que queriam expulsar um demônio e não estavam conseguindo. E Jesus disse, essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Está vendo? Tem caça de demônio que não sai só com oração. Sai com jejum e oração. Então, o jejum é muito importante para a gente vencer os demônios, vencer as doenças, vencer as perturbações dentro de casa, vencer as invejas, as orações contrárias, os macumbos, os feitiços, as magias negras. Então, o jejum é muito importante para a gente poder estar combatendo contra essa força das trevas. Então, com certeza, você foi edificado por esse programa. Se você gostou, entra no nosso canal no YouTube, www.youtube.com. Aposto, leva-me ver a laje. Ali você vai ver um monte de programas que vai edificar a sua vida. E se você quer estudar conosco, a gente tem um monte de cursos na internet. Nós temos um site só de cursos, você sabia? Nós temos o Instituto Bíblico Apóstolo Ivanilieira, www.ibapev.com. Você entra ali, adquire os nossos cursos e estuda conosco. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, se você quiser.